Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da QuickShot E nesse vídeo nós vamos falar sobre a linha de massas de mira da Quick Vamos lá? Mas antes de começar, eu vou pedir pra você descer aqui embaixo Deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder nenhuma novidade dos vídeos do canal da QuickShot Como vocês podem ver, eu tô com uns produtos aqui em mão da QuickShot também A gente tem uma linha de sobrecanos, tem uma linha de muzzle break Esse aqui é o muzzle break custom Eu tenho outro muzzle break aqui também, que é o muzzle break ajustável E eu também tenho o air stripper ajustável E por que eu tô mostrando esses produtos pra vocês? Porque essas massas de mira que a gente vai mostrar aqui hoje São compatíveis somente com esses equipamentos, tá? Elas foram feitas pra você usar nesses equipamentos, nesses produtos Você pode tentar usar em outra carabina? Pode! Não significa que vai dar certo Vai provavelmente precisar de uma adaptação Porque essas massas de mira foram feitas justamente pra usar nesses produtos aqui E agora sobre as massas de mira, vamos passar uma por uma pra vocês darem uma olhada Eu tô aqui com a mais simples, que é a massa de mira tipo pino O próprio nome já é autoexplicativo Ela é um pino que você coloca ali na frente do suporte do muzzle break Do seu sobrecano e vai servir como uma massa de mira Depois nós temos a massa de mira sem fibra óptica Que é esse modelo aqui, uma massa de mira fixa Que você faz a fixação utilizando dois parafusos Além disso, esse modelo de massa de mira já acompanha um par extra de parafusos Pra você utilizar E ele também conta com uma elevação pra você colocar na parte inferior da sua massa E fazer um mini ajuste na massa de mira Depois nós temos a massa de mira com fibra óptica tipo truglo Que tem basicamente as mesmas características do modelo anterior Mas a única diferença é que ela vem de fato já com a fibra óptica Esse modelo também conta com um par extra de parafusos E também já vem com a elevação pra você fazer um micro ajuste na massa de mira E por fim nós temos a massa de mira tipo túnel Que é um pouquinho maior, vocês conseguem ver que tem mais acessórios ali Já acompanha a chave Allen pra você fazer a instalação É uma massa de mira fixa que também já acompanha aquela elevação Pra você fazer os micro ajustes ali Se você olhar na parte interna dessa massa de mira Você vai ver que tem uma espécie de cruz Essa cruz é um inserto E essa massa de mira aqui conta com diversos insertos intercambiáveis Cada um com um desenho, um formato diferente como vocês podem ver aí Você pode simplesmente trocar esse inserto pelo que for da sua preferência Olha, vocês podem ver que aqui na nossa massa de mira tipo túnel Ela tem dois riscos, tá? Esse risco que tá mais perto da parte central É onde vai o inserto de mira que a gente mostrou pra vocês Que tem os diferentes tipos Agora esse segundo risco que tá mais próximo da extremidade É uma entrada de luz Pra você poder ter a visibilidade por dentro da mira Por dentro do túnel ali E no geral é isso Esse aqui são os quatro modelos de massa de mira Que a gente tem disponível aqui Se você quiser ver mais detalhes Eu vou deixar o link desses produtos na descrição Pra vocês acessarem e verem mais informações E se ficou alguma dúvida Fica à vontade pra deixar um comentário aqui embaixo Beleza? Muito obrigado pra você que assistiu até o final A gente vai ficando por aqui Um abraço e até a próxima E aí E aí E aí E aí Obrigado.